Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu queria falar um pouquinho sobre algo que vocês me perguntam muito aqui nos comentários do YouTube e também no Instagram e até mesmo por e-mail que é sobre cursos. Vocês me perguntam muito se eu dou curso de estofaria ou de marcenaria e eu sempre dou a mesma resposta, a mesma resposta padrão, já se tornou padrão essa resposta que é eu não tenho didática suficiente, nem tempo disponível para dar cursos. E infelizmente, gente, hoje é essa a realidade. O meu tempo é dividido entre as minhas atividades profissionais aqui do meu trabalho, o canal do YouTube, que isso também me toma muito tempo, e outras atividades do meu cotidiano que não venham ao caso no momento, mas que também me tomam muito tempo. Mas para quem quer aprender algo, quem quer fazer algum tipo de curso voltado a essa área de trabalhos com madeira, eu vou falar um pouquinho de um curso de mesas resinadas. E esse curso não é dado por mim, lógico, pessoal. É um curso dado pela Epoxy Tech. As mesas resinadas já são um sucesso nos Estados Unidos e é uma tendência aqui no Brasil. E nesse curso você vai aprender desde a preparação da madeira até a finalização da peça com acabamento final e polimento. É um curso voltado para pessoas que querem tornar essa arte um hobby ou até mesmo para quem quer se tornar um profissional e ganhar dinheiro com isso. Se o curso te despertou interesse, se você quiser saber mais informações, dá uma olhadinha aqui embaixo, na descrição desse vídeo, bem aqui embaixo da telinha, lá você vai encontrar o link para a página do curso. E lá você vai ter todas as informações possíveis sobre o curso, sobre o conteúdo do curso. Tem até um vídeo onde você vai ver as mesas resinadas. Vocês vão ver que são mesas belíssimas, pessoal, feitas com madeira e com resina, ok? Então fica aí o recado para quem tiver interesse. Dá uma olhadinha lá que eu acredito que vale a pena conferir, ok? Outra coisa que eu queria falar é sobre um novo trabalho que eu estou fazendo e que logo, logo vai estar saindo aí um vídeo, pessoal. É aquela poltrona ali atrás, ó. Aquela ali é uma estrutura para uma poltrona BGR. Eu não vou mostrar nenhum detalhe dela agora porque isso é um assunto para um outro vídeo. Logo, logo vocês vão estar conferindo isso, ok? Essa poltrona, eu estou construindo ela baseada em uma foto que o cliente mandou para mim. Vocês podem ver aí, essa daí é a forma como a poltrona vai ficar depois de pronta. Dentro da minha capacidade e condições de trabalho aqui, eu vou tentar deixar ela o mais parecido possível com a da foto. É um pouco complicado porque eu não disponho de nenhuma medida, de nenhum molde. Eu tenho apenas essa foto que o cliente mandou para mim. Então isso requer um certo tempo até que eu consiga fazer a estrutura. Que por sinal já está feita, eu já terminei. Volta fazer o estofamento dela e o revestimento. Mas então, é isso aí pessoal. É apenas uma pequena prévia de um dos vídeos que está por vir no canal. E se você quer ter, quer se adiantar mais um pouquinho, quer ficar um pouco mais, eu diria, mais antenado sobre os possíveis vídeos que possam surgir no canal, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, me segue lá, que eu sempre estou postando alguma coisa. Sempre estou colocando alguma prévia do que poderá ser um vídeo no canal. Inclusive, tem algumas fotos dessa estrutura lá. Eu postei, eu acho que umas três fotos. Postei uma foto logo no início, quando eu estava fazendo a estrutura dela, a base dela, e postei mais duas fotos seguintes. Então pessoal, vou finalizando o vídeo por aqui, deixando aquele abraço gigantesco para vocês. E sem querer ser chato, deixe aquele like generoso no vídeo. E só para não perder o embalo, se inscreve também no canal, você que não é inscrito, ok? Um grande abraço! E assim ficou pronto.